Olá, sua linda! Tudo bem com você? Bom, se você não me conhece, meu nome é Roberta Alcalá, sou maquiadora profissional há mais de 11 anos. Bom, meninas, hoje o que eu venho trazer é essa make maravilhosa para você, que é tendência de verão, isso mesmo. Com essa tendência da make mais o cabelo andulado, você vai conseguir construir um look maravilhoso para você andar na praia, para você passear com a sua família ou até mesmo se você achou ela marcante demais, por que não pegar uma balada? Isso vai depender do seu gosto. Se caso você gostou dessa maquiagem, confira só o passo a passo dela. As suas lindas, vamos agora para o passo a passo? Bom, essa técnica ela é bem fazinha, dá para ver que eu já preparei todo o meu rosto, que eu fiz o contorninho. Essa pálpebra à luz, ela está super se usando agora no verão e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, vamos lá. Os produtos que eu vou estar utilizando aqui no vídeo de hoje, vai estar tudo disponível, tá? No meu blog, gringa com toque brasileiro, tá certo? Depois você procura lá, me adiciona. Se você gostar, manda o seu joinha, que eu tenho certeza aí que a gente vai ter uma grande amizade. Bom, meninas, vamos lá. A primeira coisa que eu vou precisar é do meu marronzinho, tá? Que é da minha sombrinha, da Luicense, e o meu pincel redondo para esfumar tamanho médio, tá? Então eu vou pegar toda a parte do meu côncavo, tá? Vou esfumando esse marronzinho. Pra deixar ele bem legal e bem bonito. Quanto mais você esfumar, mais legal ele vai ficar. Você vê que é bem facinho fazer ele, só precisa de ter muito cuidado, muita paciência, né? Porque essa técnica, ela requer aí uma paciência dobrada. Tá? Ó. Faz toda a região no seu côncavo e também um pouquinho na pálpebra móvel. Ó. Vem ajeitando, dando umas batidinhas. Tá? Vem com um pincelzinho. De aplicar a sombra reto, prensado, com o pretinho, ó. Bem no finalzinho do seu olho. Você vem depositando o pretinho. Na vertical, ó. Bem facinho, ó. Vem fazendo movimentos arredondados, pra você desmarcá-lo e unir uma cor à outra. Sempre com movimentos arredondadinhos. Se você não quiser uma tonalidade com preto, você pode ter a opção de fazer com o marrom escuro. O que fica bem bacana também. Dá um pouquinho mais de preto. Vem esfumando. Fazendo um monte de bolinha. Arredondadinho. Vem fazendo movimentos arredondadinhos, ó. E de bem e vai, pra puxar um pouquinho pro côncavo. Que você não pode ter preguicinha. Preguiça. Porque senão você não consegue aí o efeito desejado. Olha como que ele já vai ficando lindo, né? Vem depositando um pouquinho de preto. Puxando ele pro início da sombra, ó. Pra você fechar um pouquinho mais esse olho. Tá vendo? Meninas, eu tô olhando bem de lado, porque tem um espelhinho. Pra mim fica mega fácil ver desse jeito. Tá? Bom, depois disso, eu vou usar o prata da Luicense. Vou puxar ele, dando leves batidinhas, pra cima do cinza. Ó. Dando leves batidinhas. Tá? Depois disso, meninas, eu vou realçar esse cinza com o cinza novo, que é novidade da Jasmine. Tá? Que ele tem a parte líquida embaixo e em cima é o pigmento. Ele tá a coisa mais fofa desse mundo e baratinho, meninas. Ó. Fazendo essa aplicaçãozinha. E vou bater com o dedinho, ó. Tá? Vou fazer mais um pouquinho. Vou bater indo com o dedinho. Depois disso, meninas, aqui nesse centro, ó, de onde que eu passei o pigmento cinza, eu vou vim com o meu pigmento em brilho, em glitter, pra fazer a nossa pálpebra em luz. Ó. E você não precisa colocar nada em cima, porque o próprio pigmento da Jasmine, deixa ele com esse efeito. Olha que lindo que ele fica. Vou colocar mais um pouquinho nesse aqui. Aí. Agora, meninas, eu vou bater mais um pouquinho. Vou aplicar um pouco mais do preto na diagonal aqui. pra mim conseguir algo que fique mais em evidência. Da Mary Kay, que é a Knistaline. E vamos iluminar o cantinho interno do olho, ó. Com o pincel chanfrado, com o pincel prensado. Bem iluminando todo o cantinho interno, ó. Olha que lindo que ele fica. Hum? E essa mesma sombra, eu vou iluminar a parte de cima da minha sobrancelha, ó. Depois eu vou vir, vou dar mais uma ajeitadinha nele, ó. Pra mim conseguir o efeito que eu desejo. Tá? Vou passar mais um pouquinho, ó. Do marrom, ó. Do meu côncavo. Só pra unir essa cor. Ó. Tá? E a pálpebra luz está pronta. Agora nós vamos pros retoques. Agora eu vou estar usando, meninas, um... Um... Um delineador em gel. Com o pincel bem fininho, sabe? Bem fininho, pra mim conseguir o efeito que eu gosto. Ó. Olha que lindo que ele vai ficando, ó. Ó. Bem, é um jeito bem mais fácil, prático. De fazer essa pálpebra luz. Ó. Bem rapidinho, pro verão aí. Vim fazendo um olhinho de gato. Pincelzinho reto é mais fácil de você gravar pra comprar ele e tal. Olha como que ele vai ficando lindo, né? Ó. Deixa eu dar mais uma arrumadinha nesse delineador. E assim vai ficando o resultado dele. Bom, agora, meninas, vamos passar o lápis de olho da Mary Kay. Ele é o Black. Deixa eu ver aqui onde você está. Aqui. Ele é o Black. Ele não sai na água. Ele é a prova d'água. Tá? Então, pra quem gosta aí de uma make com um olhar bem marcante, ele é maravilhoso. E super fácil de aplicar. Ó. Depois disso, eu vou utilizar o meu pincelzinho, ó. Da esmo... Da... Da... Da Sigma. Desculpa, meninas. Tava limpando aqui, ó. Da Sigma, tá? E vou fazer o esfumadinho com o marrom escuro na parte de baixo dos meus olhos, ó. Também deixar ele bem marcadão, sabe? Eu gosto bastante desse... Desse detalhe dele. Ó. Tô vendo como que ele vai ficando lindo. Vai desenhando. Ficando super marcarante. E... Deixa eu dar mais uma arrumadinha nesse delineador. E assim vai ficando o resultado dele. Bom, agora, meninas, vamos passar o lápis de olho da Mary Kay. Ele é o Black. Deixa eu ver aqui onde você está. Aqui. Ele é o Black. Ele não sai na água. Ele é a prova d'água. Tá? Então, pra quem gosta aí de uma make com um olhar bem marcante, ele é maravilhoso. e super fácil de aplicar. Ó. Depois disso, eu vou utilizar o meu pincelzinho, ó. da... Da... Da Sigma. Desculpa, meninas. Tava limpando aqui, ó. Da Sigma. Tá? E vou fazer o esfumadinho com o marrom escuro na parte de baixo dos meus olhos, ó. Também deixar ele bem marcadão, sabe? Eu gosto bastante desse... desse detalhe dele. Ó. 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 Tá vendo como ele vai ficando lindo? Vai desenhando. Ficando super marcadante. Ó. 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 Lindo, né, meninas? Eu gosto bastante. Se por acaso você vince sujar um pouquinho, não tem nenhum problema. Vai, velho. Tô dando uma arrumadinha na tonalidade dele. Bom, meninas. Depois disso, eu vou usar o meu Cílios Postiço da Macrylan. Tá? Ó. Ele é bem grandão pra realmente dar aquele destaque na maquiagem. Ó. E vou usar essa cola que ela dura aí oito horas no seu olho, ó. Então, pra quem curte aí uma baladinha, pode pegar a baladinha à vontade, que ela não vai cair os seus cílios na metade da make, na metade da balada. Meninas, eu tô acostumada a fazer a colocação com as mãos mesmas, tá? Então, eu vou vim, ó, eu vou fazendo a colocação aos pouquinhos. Pra mim, conseguir o efeito que eu gosto. vou segurando. Vou segurando. Depois, se precisar, eu dou mais um retoquezinho com o delineador pra ele ficar do jeito que eu gosto. tá vendo, ó? E vamos esperar dar aquela secadinha. Essa make, ela fica muito linda. Eu gosto bastante dela, meninas. Ó. Depois disso, eu vou usar meu Dynos, que é a nova tendência aí de máscara de cílios que chegou. Ó. Ela deixa com um efeito mega lindo. Vou dar mais uma pontadinha aqui. Essa make, ela fica muito linda. Eu gosto bastante dela, meninas. Ó. Depois disso, eu vou usar meu Dynos, que é a nova tendência aí de máscara de cílios que chegou. Ó. Ela deixa com um efeito mega lindo. Dá mais uma pontadinha aqui. E na parte de baixo também dos cílios você vai fazer essa aplicação. Deixa ele bem grandão. Ó. e o seu olho da pálpebra luz está pronto. Eu espero que você tenha gostado sua linda dessa técnica que é super facinho pra você usar aí no seu look de verão. Outra coisa, você gosta do seu cabelo mais com estilo assim de sereia, praia e tal. Uma técnica bem facinho pra você dar aquela anduladinha nele. Bom, vamos lá. O que eu faço primeiro? Eu vou juntar ele em duas partes. Tá? Ó. Não precisa estar escovado. Eu vou fazer uma trancinha. Não. Deixa eu desembarassar esse cabelinho aqui. Você vai fazendo a trancinha. Até o finalzinho do seu cabelo. Pegou o secador? Coloca ele no máximo. Coloca ele em cima da trancinha, ó. 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 bom, agora que você acompanhou o passo a passo dessa make, eu espero que você tenha gostado. bom, quer me seguir? Quer fazer aquela amizade maravilhosa? Você pode me seguir no Facebook, no Instagram, e é claro, aqui no YouTube. Toda terça-feira, vídeos exclusivos pra você. Um beijo, sua linda. Até a próxima. tchau, sua linda. Tchau, sua linda. Tchau, sua linda. Uh-huh. Show me what you got cause I don't wanna waste my time. Uh-huh. See me in the spot like cool. I love your style. Uh-huh. Show me what you got now. Come on, take a word. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Uh-huh, Tchau, tchau